E aí você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Fone trazendo pra vocês Salto de Sanctuary, beleza? Ué, por que que é o som do jogo? Ah tá, então, vamos lá, vamos continuar aqui, como a gente está de dupla, eu acho que o sal que a gente perdeu nem vai fazer tanta falta assim, acho que a gente consegue levar, deixar a fonte tranquilo, vamos lá. Bora recuperar meu sal primeiro, né, que eu perdi. Pra cá. Esse cara aqui é perigoso. Tomar cuidado que esse cara é perigoso. Aí. Nossa, tomei. Boa. Peguei, 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 peguei ele, peguei ele. Ah, maldito. Caraca. Cara, o cara é tanque. E aí? E aí? O que é isso? Agora eu peguei Ele não morre, mano Ele não morre, velho, caralho Caraca Esse aqui demorou para eu errar Nossa, caralho Demorou demais Tem que subir Vamos por cima E garoto Boa, pegamos um guia de pedra Ih, esse aí está bom Nossa, difícil É difícil aqui Very nice, very nice Espectro elétrico Olha aí Boa Muito bom, garoto O grupo sucumbiu O grupo sucumbiu Vamos lá, vamos voltar então Recuperar nosso sal Para preparar aqui Porra, morre Caraca Bora pegar nosso sal Não vai dar ruim Não vai dar ruim Não vai dar ruim Aí, pegamos Tu está envenenado Só para te avisar Tu está envenenado Busou um tito Isso Bora Simbora Cara, quase que eu fico preso Aqui, mano Mete porrada, gente Mete porrada Quase aqui, né? Como é, tu já começou Morrendo por caro Ih, eu estou sem poção Droga, não acredito Droga, não acredito Olha aí, moleque Olha o bicho vindo Vai de... Vai de... Como é o nome dessa espada? Esqueci o nome Vai com a katana Vai com a katana agora Vai de katana Vamos lá, o x1 Tomou uma só Ih, rapaz Ih, rapaz Esse é o momento De usar a cura Para tentar matar ele Lá de cima Bugha ele E fica matando ele Só tem que trazer ele Para ir para o lado Acho que é muito alto, né? Será que dá? É, vai ter que ser Vai ter que ser No chão mesmo Tem que ser no braço Ih, rapaz Tchau Pior que ele está com o meu sal E com o teu sal, né? Não é só com o meu sal Que ele está, não E agora? O que será Que o Snorley vai fazer? Será que ele não é resistente A veneno, não? Só está dando um de dano nele Ou o teu veneno é bem fraco, né? Pode ser isso também Ih, cara Olha o bicho bem indo Ih, vai morrer Vai morrer Cuidado com o salto dele Vou pular em tu aí Eu vou pular em tu aí Vamos lá. Vida de pobre não é fácil, tá vendo, foi pegar a classe pobre, olha aí, pobre mesmo. Oh, louco, eu quero estar com a espada de fogo. Ih, rapaz. Tem que terminar os reflexos. Caraca, essa passou perto, hein. Tá ruim, tá ruim. Caraca, o que foi isso, mano? Ele acredita, ele acredita em isso. Só tem que acertar a pontaria. Tá ruim, tá ruim, tem que praticar mais. É, perdemos o nosso sal. Ah, dá para ter por baixo, né? Tchau. 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 Ah, não era por aqui não. Putz, a gente veio para o lugar errado, não veio? Acho que é para cá. É para cá. Nossa, eu nem lembrava desse caminho. Eu nem lembrava desse caminho, se eu te falar. Vamos lá, agora vai. Quase. Vamos lá, vamos lá. Boa. Espera aí, espera aí. Vou acabar com isso, vou acabar com isso. Acabei com isso. Acabei com a palhaçada. Pronto. Acabei com a brincadeira. Vamos lá. Vamos lá. Ih, rapaz. Passei, passei. Olha o bicho vindo, moleque, corre. Olha o bicho vindo, moleque. Salvo, fui salvo. Estou salvo. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Anel da meditação. Anel da meditação. Anel da meditação. Vamos lá. Reduzir o curso de prestes divinas. Reduzir o curso de prestes divinas. Lago de Sion. Então bora. Relaxa, aqui a gente não morre no escuro não. É, mas por queda tu morre. Vamos lá, hein. Prepare-se. Tomou congelado. Você tomou congelado? OLE. OLE. MARDITO. Aí o Eri E tu sem pele Deixa comigo Ih, esqueci de colocar a defesa de coisa sagrada Deu ruim, deu ruim Ah, não dá pra colocar agora Eu vou matar o grandão primeiro Mentira Tô quase derrubando Ai, caramba Já foi o grandão, já foi o grandão Agora só falta a feiticeira Ah, esse aqui vai ser easy, hein Já sei Yes, raio cauterizante, matamos Agora nós estamos com sal, agora nós estamos salgados Agora somos salgados Agora a gente vai pra uma fase que é difícil, mano É chato Criptas dos deuses mortos Aqui é chato Ela continua a persistir, mas por quê? Sobrevivência ou soberania? Ela pode fugir e sobreviver Ou pode permanecer para tentar ser soberana Ela vai descobrir que as duas tarefas são impossíveis O que ela deseja, então? Sobrevivência ou soberania? Ah... Soberania Essa ilha é um demônio É meu domínio Os que desejam escapar, devem fazer por merecer É impossível Eu vou descobrir O que há diante dela é uma marionete A marionete é minha voz Encontre-me Ok Vamos usar as potes aqui Esse inimigo agora é chato Vamos ver se eu consigo matar ele Com o poder divino Mala de sal O que é que tu fez, maluco? Meu jogo travou quando tu travou Parou a tela aí Jogo, não trava não, jogo Ok 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 Ok, ok, ok E agora? Nós dois perderemos o sal De novo Ih, rapaz O que que tá acontecendo aí, mano? Ah, é bom que tu foi Para um santuário Bem pertinho ali É só tu descer, pô Tem um santuário aí embaixo Vai por ali, pô Aí, é isso Por aí Desce aí agora Se cura antes E desce Tá sem cura? Então desce logo Mas não pula não Só desce Eita Eita, foi quase Ah, o santuário tá aí Tá embaixo Na verdade Na verdade não tá aí não Confundi Ah, tá ali, ó Tá ali, ó Tá aí, tá aí Tá aí embaixo Boa Mas menino Aí Agora Agora tem que voltar tudo, né Porque Ele pegar o santuário lá de cima Será que dá para voltar? Não Tem que ser por baixo mesmo, né Por cima não tem como, né Tem como por cima? Ah, vamos por aqui logo Vamos lá Acho que aqui por cima a gente consegue Tem um caminho para cá Não tem não Tô ficando doido Não, não tem não Pra cá que tem, ó Vamos lá Beirante de guerra Pronto Aí, garoto Chegamos Pegamos um atalho aqui Só que eu tô sem meu sal, né Tu não matou o bicho, né É, tu não matou Então eu vou ter que resgatar meu sal de novo Acho que vou fazer uma mudança aqui Eu vou tirar Vou tirar A cura aqui Vou colocar o escudo Esse aqui Pronto Pronto Vou fazer duas oferendas Eu também tô com sal aqui Eu também tô com sal aqui, vamos lá Aí, ó Aí, ó Três mil de sal Deixa eu ver aqui Boa Boa Mais sal Só sinto sal, pô Tá, bora E aí, ficou mais forte? Bora Hora da vingança Hora da vingança Ah, não acredito Não acredito Tu morreu sozinho Ou tu morreu pro bicho Morreu sozinho, né Olha ali, ó Usa teu fogo aí Não consegue acertar ele, não? Cadê tua magia de raio de fogo? Tá bem na borda Aí, garoto Boa Agora, bora pegar o meu sal Eu morri pra quem mesmo? Ah, foi pra esse bicho aqui Esse aqui Deixa eu ver se eu consigo Não Esse jovem, não Boa Ah, tu morreu Ah, tu morreu Por que esse bichinho Tem que ser tão forte, hein? Por que esse bichinho Tem que ser tão forte Criado Não acredito Que ele conseguiu te matar assim, véi Tô sem fôlego, mano Eita Mano, esse inimigo é forte demais, véi Não é possível Cadê as minhas preces superpoderosas? Mas que minhas preces superpoderosas Não são superpoderosas assim Na verdade, eu não tô com o equipamento apropriado, né? Vamos melhorar isso aqui Vou colocar aqui as que dá mais defesa Eu tô fraco de equipamento na real, né? Tudo aqui, tudo aqui tá fraco Ech, como você tá aqui, meu? Tá, eu tô até mais decente agora Então, mais, né? Pomposo e tal Vamos lá Ah, vamos tacar Taca porrada nesse bicho, mano Deixa nele respirar Cara, eu acho que a gente A gente consegue matar mais fácil o chefão do que esses inimigos Dá pra acreditar nisso? Vamos ligar o f*** Vamos pro posto de chefão Vamos Vamos ligar o f*** 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 Tá travando muito Caramba, até agora tá travando Mesmo eu não tô fazendo live, caramba Estranho, velho É, vamos pro próximo chefão mesmo Vamos lá, gente Tira ele de letra Vem Vem O que que tem pra cá? Bora, então Bora Beleza, salvamos o jogo Vamos lá Deixa eu colocar minhas armaduras Pronto Aniquilado Deixa eu beber aqui umas potes E vamos pro boss The boss Eita, esse aqui é o dragão craicano Tá vendo? O dragão vai ser mais fácil a gente matar do que aquele inimigo Olha só Que bizarro Bem que nem tanto, né? Acho que eu confundi um pouco Nossa, mano Então empurrou o dragão pra cima de mim Aí eu caí no choque dele e morri Caraca Não, essa aí Morrer desse jeito foi Foi triste O bom desse dragão que ele é grande E a gente é bem pequenininho Então tipo Alguns ataques dele Dá pra esquivar Outros nem tanto, né? Tipo, como esse aí Mano, esse ataque que ele soltou Tá ligado que esse ataque que ele soltou É fogo Com um raio Com um dano arcano, né? É os três juntos, mano Esse ataque dele É doido É muito Muito roubado Bora Pegar nossa revanche agora Olha lá Mais uma tentativa no dragão Kraikana Agora vai, hein Bora Não sei por que eu tô perdendo tantas vidas Tão rápido Eu nem tava perdendo tantas vidas Ah, agora que eu perdi o bastante dano Eita, agora que eu perdi o dano Primeiro fui eu Putz Tomei dois ataques consecutivos Pô, meu escudo já acabou, mano Bora, hein Chegamos na metade da vida dele Pô, chegamos na metade da vida dele Pô, chegamos na metade da vida dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá que vai Vai dar Vai dar Nossa, esse ataque dele tira muita vida minha, velho Como é que ele não tira a vida tua e tira a vida minha? Sendo que eu sou mais forte que você Óbvio, né? Vai morrer, vai morrer, vai morrer Será que não vai dar no último segundo? Vai dar sim Vai, vai, vai Tá contigo Yes Yes Mano, nossa, a gente consegue matar o chefão Mas a gente não consegue matar os inimigos, velho Olha só, olha a discrepância Vamos matar os esqueletos agora? Pô, a gente tem 60 mil Aí a gente vai morrer E vai perder os 60 mil, será? A gente já perdeu muito sal, né, mano? A gente perdeu sal pra caramba já Olha o cara aqui, ó Ele tá aqui esperando A gente já era pra tá muito mais forte Porque a gente já perdeu sal pra caramba E mesmo assim A gente tá conseguindo matar os boys, ó Tá vendo? Pra vocês verem Aí tem aquele inimigo Só que aquele inimigo é impossível de matar esse inimigo Ordem do senhor Hum, isso é bom, hein? Passei Que isso Espírito de cristal Pra onde que a gente vai agora? Nem sei Ih, olha pra onde a gente voltou Eu fiquei com medo Eu passei Pô, todo mundo viu que eu passei Como que eu fiquei com medo, mano? Vamos voltar lá E pegar teu sal Vai, bora lá Vai, bora lá Vai, bora lá Vai ser difícil, mas Eita Aí, consegui Aí, consegui Deixa eu logo me reabastecer aqui Vamos lá Vamos lá Bora Bora Vamos no segundo, direto Caraca, eu tomei dano dos dois Aí, boa garoto Aí, boa garoto Que alegria do André agora Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Boa 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 Subindo Subindo Aí Aí Cheguemos Vamos subir de nível Finalmente Depois de perder uns 20 mil sal Não, 30 mil 10 mil 60 mil Sei lá Vai subir de nível Demorou uma eternidade Deixa eu ver o que que eu vou upar agora Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Eu vou passar a prece aqui Eu vou passar a prece aqui, né? Dar mais dano com a prece Não é verdade? Não é verdade? Parece não Sabedoria Sabedoria, né, gente? Aí, vamos pro próximo? E aí, vamos pro próximo? Tá montando um novo set Novo set aí Novo set aí Sete do pobre Não, set samurai, olha lá Samurai pobre E eu sou o doidão Vamos lá Vamos lá Você está pronto? Eu acho que não Eu acho que ele não está pronto Então vamos Tá tudo sob controle Vamos lá Que aqui vai ser Vai ser E o caminho pra esse boss é bem chato, mano Cheio de buraco Vem aqui Agora vai Aqui Agora vem aqui Agora vem Pra cá Agora pra cá Beleza Beleza, beleza Agora pra cá Pra cá Ih, rapaz Aí Cheguemos Putz, tu deu queda livre, mano Chegamos, gente Chegamos no boss É um caminho bem difícil Bem rústico Bem rústico Mas nós chegamos Cheguemos Chegamos Chegamos E nós vamos chegar Metendo Porrada no boss O rei esquecido Eita São três São três bichão aqui, mano Esse aqui, será que vai ser fácil? Ih, foram tudo em cima do André, ó Eu vou tacar Eu vou tacar porrada nesse aqui, ó E aí Agora não é mais um contra três Agora é dois contra três Agora, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Hã? Aí, peraí O cara ficou mais difícil pra você Porra Caraca, calma aí Eu vou morrer Caraca, calma aí Eu vou morrer Agora vai Aguentei, aguentei, aguentei Deixe comigo Calma, calma Ai 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 Já foi Só tem mais um Agora é o mago Meu Deus Meu Deus Fudeu Eu não tenho mais nada Eu não tenho mais nada pra me proteger Ah, mano, tu veio pra cima de mim, mano Tu me matou Deu bom Deu bom Levamos mais um Levamos mais um Levamos mais um Pegamos três orelhas Agora só fica faltando o último chefão Tá vendo? Mesmo perdendo os sal A gente Conseguiu Derrotar o chaconte porque A gente tá em dupla, né? Então Agora imagina se a gente tivesse perdido sal A gente tava Tipo Muito mais forte Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bom, acho que agora só falta o último chefão, gente Que é o mais difícil Eu acho que a gente pode deixar o último chefão pra última live, hein? A gente faz uma última live semana que vem pra fazer o último chefão Aí a gente pode até pra não ficar muito curta a live A gente pode, apesar que eu acho que vai demorar, mano Eu acho que a gente vai matar o O primeiro chefão de primeira, não Não sei lá Aí a gente pode dar uma farmada um pouco durante a live Aí depois a gente vai pro chefão Tipo A gente faz uns 20 minutos De live farmando Aí depois a gente vai pro chefão Pro último chefão Tá perdido, o André tá perdido aqui Ele não sabe pra onde ele vai Se perdeu, vai usar o berrante Mas esse berrante aí não funciona Tem que ser o berrante do chamado O de guerra Pra que que serve o de guerra aliás? Eu nem sei Pra que que será que serve o berrante de guerra? O de chamado serve pra viajar pro santuário, né? Mas o de guerra... Tá ruim, tá ruim Tá ruim Tá ruim tem que pular tem que pular cara tu dá um pulo aí quando tu fizer a circunferência do pulo que tiver na metade aí tu usa o dash entendeu? tem que ser bem milimétrico oi 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 esse samurai aí tá tá mais para tá mais para lutador do que samurai o verdadeiro samurai anda pelas paredes mas esse aí esse daí tá meio difícil o que é isso? tu vai perder meu sal? negativo negativo tu vai perder meu sal? que isso mano o cara preferiu se matar velho não é possível não é possível velho ai o cara mas o meu sal tá aqui ó tu perdeu teu sal só meu sal tá aqui ó o que é o meu sal aqui? ai fica com inveja aí agora sinta inveja de mim bom 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 então vamos encerrar mano vamos encerrar aí só falta o último voz a gente faz na última live né? dá uma farmada antes sou o caso e é isso gente obrigado a vocês que assistiram espero que vocês tenham curtido aí essa estreia e o som de esse vídeo aí, como você esteja assistindo, de South Sanctuary, falta um, chefão, pra gente zerar o jogo, então a gente vai fazer na próxima semana, provavelmente em estreia também, vai ser uma estreia, porque em live está puxando muita conexão, está travando, a gente jogando aqui, só sentar em live, está travando, o André falou que está travando, então é isso, muito obrigado por vocês assistindo, comento o que vocês acharam aqui, espero que vocês tenham se divertido, deixa o like, se você curtiu aqui, esse progresso da gente, quase finalizando o game, a gente se vê numa próxima, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!